Segunda-feira de tarde, tava caindo o garoto Cheguei na beira do rio, peguei a pé e a canoa, e a canoa foi rodando Eu fui sentado na prova Lá no porto das araras, que o rio claro desagou Vou entrando na passante, água pesada, ricoa, jogo a garrafa na Ai, ai, tira os peixes, a gente sova Nos lugares que não dá nada, a gente diz a cor sova Deixa o meu azor de espera, onde os peixes, grande a moa, corta o ar, alegre o rão Ai, quando faço pesca boa O vento forte do sul, vem deitando hasta a boca A garçada meia volta, para descer na lagoa, ela vem de manhã cedo Ai, ai, quando é de targela boa Sou violero e pirangueiro, que só canto o pó da boca A moda do canoeiro, quem escuta não enjoa, como eu não, o companheiro Ai, ai, garanta a minha coroa Não tem galinha que não tenha seu colê Quem não tem porco, que não tenha seu chiqueiro Quem não tem rico, que não guarde seu dinheiro Não tem relógio, que marque horas sem ponteiro Quem não tem ano, que não entre por janeiro Pros mensalistas, o melhor mês é fevereiro Eu nunca vi um sertão que não tem mato Eu nunca vi um carrascaço em carrapato Eu nunca vi em Cuito é lodo, vi puxato Eu nunca vi em Puleira, bando de paz Eu nunca vi pai, ó, de mim, ou não terraço Comprar dinheiro, toda a vida é mais barato Eu nunca vi um sabeza, ser ruim de facho Eu nunca vi um barrigudo, não sei guacho Eu nunca vi boiada, ruim de morro abaixo Eu nunca vi bananeira, tá, dois cachos Que eu não perdi, nem que eu procuro, eu nunca acho E só no sapo não se sabe qual é o macho E não tem noite que não seja meia escura E não tem brejo que não tenha saracura E não tem crente que não leia a escritura E não tem morte que não leve a sepultura E não tem mágoa que não traga desventura Muita amizade é sinal que pouco duro Eu nunca vi em um jardim que não tem flor Não tem fazenda, senha, administrador Não tem doente que não crame suas dores E não tem carro que não tenha o seu motor Não tem moeda que não tenha o seu valor O coração é a fonte do amor Não tem morte que não tenha o seu valor A fonte do amor Tenho uma namorada lá em pedra grande Parece mineira, mas ela é baiana Gosto daquela moça que é um maderrão Por aquela marvada te vivo chorando Se eu deito, eu não durmo, eu não paro na cama Se for pra ser farsa, então não te amo O que o namoro faz, eu já não tô fumando Eu não quero é gemer no vacão do cristiano Essas moças de agora são muito malandas Elas tratam, namoram, depois ela engana Anuncia pro mundo que nem telegrama E eu dei um desprezo naquele pulando A razão que algum mundo até faz algum dano Tem algum que se mata e já vai se acabando Vai lá pro cemitério e lá fica morando E deixa a marvada no mundo gozando Mas comigo ela enrosca porque eu sou tirante Tô ativo demais, sou que nem o caban Se pensar que não vi, já tô adivinhando Vejo de todo lado, sou igual o tucano Quando ela leva o milho, me acho trocando Quando ela tá de porta, me acho jantando Eu não sou estrangeiro, eu não sou africano Arranjei outro amor lá nos barros do Mianco Quando eu vi que era parça fui abandonado Eu deixei de uma vez e saí, fui andando O que não era, sou eu que tava namorando Namorava de dez, namorava de bando Eu casar com essa praga, ela vai me deixando Como eu nunca sei, tô no mundo rodando Mas pro Brasil inteiro, meu nome tá girando O que não era, indu sano? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aonde nós faz o poço eu canto gostoso uma linda doada Quando vai escurecendo eu grito pra piorar Barugado no bastão pra fazer nossa posada Porro baixeiro no chão, minha cama tá arrumada Dormindo beijo e sonho, por rosto risonho, paulista dourado Quando vem rovendo aurora que surgia a madrugada Nós riam nos companheiros pra fazer a retirada Não tenho pai nem mãe, eu nunca tive morada Sou um piano estradeiro, sem paradeiro, moro nas estradas Me contou um pescador que no rio, no ginguaçu Na corredeira dos patos, perto dos aquaruçu Mora uma cobra grande Ai, 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 é uma cobra no sul Um dia eu fui pescar e levei o mano arto Bebemos escada boa, barrigada de tatu E topemos com essa cobra Ai, ai, era grande pra chuchu Ai, ai Nós toquemos a canoa, fomos pra banda do sul Varejão tinha quebrado e eu fiz o dor de bambu Essa cobra vinha atrás Ai, ai, minha toquinha em ambu Ai, ai Dentro da nossa canoa nós fizemos sururu Eu sou pirangueiro velho pra remar Eu sou tutu, me livrai Nossa Senhora Ai, ai, dessa cobra urutu Ai, ai Ai, ai, nós dois portemos Ai, ai, pesca, lobo, chiguaçu Ai, ai Ai, 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 ai Respeitada dança no baile Tenho prestado o seu fim Rapaz, se danço a palha Arrisca a vida é um dirigo Pra dançar junto com a rosa Eu arrisco a minha vida Pois dançar eu danço mesmo Vou refletir sem pedir Na repartição do baile Vivo sempre a repartir Rapaziada do meu pai O pai baile não me convida Eu não sei se é por mim Ou assim que faz comigo Em toda testa que eu vou Por causa da rosa eu pico Gosto de dançar com a rosa Quando a morte vem cumprindo Tanto se braço incruzado Mas não é demais sentido Engosto o rosto com o rosto Puxa e chandos no ouvido Eu sou uma pessoa de mão Ela dá um sustinho frito Por amar a rosa branca Muito eu tenho sufrido Por amar o amor engraçou E não foi correspondido Por des suspiro Cruzar a suspiro Sobre o farinho Caio no colo da rosa Da minha rosa querida Embora que eu não mereça O tiro por despedida A rosa é bonita mesmo O tiro por desistão Da minha vida O tiro por desistão Ai roxinha Quem mandou você pra cá Ai roxinha Quem mandou você pra cá Sabendo que eu sou casado Mesmo assim que me amada Tá toido roxinha Tu é capaz de me matar Tu é capaz de me matar Ai roxinha Amanhã amanhã vou te deixar Amanhã amanhã vou te deixar Vou-me embora pra bem longe Não sei quando é de voltar Tá toido roxinha Tu é capaz de me matar Tu é capaz de me matar Ai roxinha Ai roxinha eu não posso te amar Ai roxinha eu não posso te amar Eu sou fácil pra querer Eu sou duro pra deixar Tá toido roxinha Tu é capaz de me matar Tu é capaz de me matar Ai roxinha Ai roxinha nós precisas te apartar Ai roxinha nós precisas te apartar Na hora da despedida Não quero te ver chorar Tá toido roxinha Tu é capaz de me matar Tu é capaz de me matar Eu inventei esta moda Do cantar de uma sereia A sua voz encantada Na jangadeira ou desnorteia Assim é minha viola Nos lugar que ela ponteia Ô zioleiro imitador Quando escuta o professor Pega golfinho e raleia Madrugada sertaneja Todos os pássaros corjeia Com ele não tem respeito Os colegas não odeiam Assim é minha viola Nos lugar que ela ponteia Vai crescendo a minha fama Violeiro que me defama Comigo não dá pareia A estrela tal pé maior O mundo inteiro alomeia As estrelas pequeninas O seu carão a receita Assim é minha viola Nos lugar que ela ponteia Nas festas que eu vou chegando O zioleiro vai ficando Com a curva atrás da orelha O zioleiro despeitado Me olhando de cara feia Agora chegou a hora Com a curva atrás da orelha Assim é minha viola Nos lugar que ela ponteia Eu sou o campeão paulista Corta as fora e quebra a crista Dois galo que garganteia No. Lo milify Omeras Dois galo Lo milify Caminhei de passar naquela estrada De uma cruz abandonada Como quem vai pro sertão Há muitos anos Neste chão pois reportar O preto velho verá Por nome de Pai João Pai João Na fazenda dos coquês Foi destímido o carreiro Querido do seu patrão Sua goiá O chibante obriou Não morou mais perigo Arrasta a boca a redão No matar A João não espera Que a morte lhe ronda Lá na curva do areão Em uma guerra Embaixo do carro caí Do mundo se digiri Preto velho A história de Pai João A história de Pai João Resta a saudade Daqueles tempos que foi O velho carro de boi No fundo do mangueira A história de Pai João A história de Pai João Ontem quando amava e queria Você não correspondia, só me fazia chorar Hoje já está tudo terminado Não tem mais seu namorado Juro nunca mais te amar Entenda que fiz um papel de homem Sem conhecer bem que o nome fosse ambiciosa, aceitou Hoje tudo mudou, de repente não sobrou Vivo contente, entre nós tudo acabou Hoje tudo mudou, de repente não sobrou Vivo contente, entre nós tudo acabou Gata, só levaste uma lembrança Aquela linda criança, se mim tem recordação De ti ganhei somente um prêmio De tornai-me rei dos prêmios No centro da perdição Foi minha, esta será minha vida Só nos copos de bebida Da minha mente não sai Sofrendo ser asa, minha vingança Será naquelas crianças O meu retrato de paz Sofrendo ser asa, minha vingança Será naquelas crianças O meu retrato de paz O meu retrato de paz